Oi pessoas do mundo, pra você que não me conhece, meu nome é Marcela Ribeiro e hoje a gente vai pra Gamboa. Tô aqui em Morro de São Paulo, então bora pro vídeo, roda a vinheta. Então gente, dia chuvoso por aqui, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca e vamos pra um passeio aí. Vamos conhecer a praia da Gamboa, a gente tem que pegar um barco que custa 5 reais pra ir, 5 reais pra voltar. E tem como fazer essa trilha pra poder ir lá a pé, gente, mas não vou fazer porque demora muito pra chegar lá, eu prefiro ir de barco. E a gente vai, vai ser mara, bora! Olha o climão de chuva, gente, ventando e eu indo pra praia, diga aí. Galera, já está chovendo, tá queridos? Beleza? Não vou reclamar, vai embora a chuva, vem sol. Gente de Deus, sério, quase todos os dias chovendo aqui. Ó gente, chegamos aqui, que é onde eu desembarquei quando eu cheguei. Então a gente vai aguardar porque ele acabou de ir, então mais 15 minutos ele volta pra eu poder ir de novo. E o tempo tá desse jeito aí, galera? Diga aí. Não, fala sério! Aí aqui é o Forte, é onde a gente paga a taxa de preservação quando a gente chega. E ali é o portal, né, que a gente desce lá pro porto lá embaixo, pra Marina lá embaixo. Ó, e andando aqui, o Forte, tem uma ponta ali, eu quero ir ali ver a vista, gente. Vamos lá. Olha aí a vista. Ah, gente, e o transfer de Salvador pra Morro de São Paulo também pode ser feito de catamarã. Esse aí é o catamarã. Tem jeito de vir de catamarã também, é duas horas e meia. Só que o BO é que balança muito e todo mundo enjoa. Então, são menos horas, né, de passeio, de translado, mas pra mim não vale a pena porque tu passa mal. A realidade é bem essa. E aí com o semi-terrestre, que é aquele que eu fiz, vale mais a pena pra chegar até aqui. Agora estamos descendo aqui pra pegar o barco, gente. É 10 reais, tá? Falei que era 5, porque minhas amigas fizeram ontem e era 5, e hoje é 10. Não sei porquê, mas enfim, fica aí a dica. Esse aí é o barco que a gente vai pegar, tá, gente? Então, a gente tá aguardando. Ele só vai com 6 pessoas, tem 5. Então, a gente tá aguardando aqui. Ele falou que tem o barco de 5 reais, só que ele é maior e ele sai de 1 em 1 hora. Então, como ele já foi, ele já saiu, a gente vai nesse aqui, que é de 10, tá? Já estamos aqui no barco, galera. Ó. Ih, estão de carona comigo de barco. Olha. Que trem mais lindo. Tá chovendo? Tá, mas a gente tá indo pra praia. Tá também. Ó, agora ele tá indo mais rápido. E aí, eu amei, gente. Tô amando. Muito legal. É um barco bem pequenininho. Ó, gente, ele tá indo bem rapidão agora. E olha que linda a vista. Não, é só aqui no meu canal que tem vista, sim. Bora, nós. Desses pauzinhos aqui pra lá, já é gamboa, tá, queridos? Ali, ó, tá a praia da argila. Dizem que se você passar ela no corpo, você rejuvenesce 5 anos. Acredito? Não. Ih, gente, chegamos e tá chovendo. Depois eu vou mostrar a praia pra vocês. Vai ser difícil, mas eu vou mostrar, hein? Vou tomar chuva pra mostrar pra vocês. Mas depois eu ando, porque agora engrossou o negócio. Agora tá babado. Então, gente, parou de chover, né? Eu vim gravar pra vocês. Aqui é a praia linda. Nós descemos aqui, ó. É quase sem onda também. Eu gosto. Gostei muito dessa praia, porque ela não tem pedra, né? E você sabe que eu não curto muito a pedra. E pelo que eu entendi, ela vai indo aí, ó. Até chegar lá na pontinha, onde tá aquele tanto de barco lá. E aqui, ó, a gente tá nessa barraca que chama Praia Linda. E essa barraca deu um brinde pra gente, né? Que é um drink grátis que eles dão pra quem chega. Aí pode ser com álcool ou sem álcool. E eu achei bem legal. Não tem que pagar taxa de consumação, essas coisas, entendeu? Só que você consumir ali mesmo e não tem taxa, né? Nenhuma taxa. Você não pega... Você não tem que pagar as barracas, né? Porque cada lugar aqui é de um jeito. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, a gente resolveu sentar aqui. Aí, ó, gente, o número do restaurante é enorme isso aqui, gente, ó. Tem várias mesas. A estrutura aqui é muito boa. Eu gostei bastante. Muito lindo aqui. E eu amei. Aí, essa aqui é a nossa barraca, ó. Que tá ali no fundo. Aí, tem várias mesas embaixo das árvores. Aí, eu curti demais essa vibe aqui. Eu gosto assim, bem tranquilinho. Pra dar uma curtida bacana. Ó, gente, o drink que eu ganhei. Agora eu vou experimentar. E não é que abriu o sol, gente. Olha isso, menino. Agora eu vou levar vocês pra dar uma caminhada comigo. A gente vai andando aí pra conhecer melhor a praia. Choveu. Já parou de chover. Já fez sol. E é isso, galera. Não entrei na água ainda. Que eu tava esperando pra gravar pra vocês. Então, bora. Bora andar. Bora andar, conhecer esse negócio. E depois, gente, a gente vai lá na praia da argila também, tá? Testinho da água pra vocês. E é quente, tá? Aqui no Nordeste, a gente trabalha com o quê? Com água quente. Então, vamos, né? Só vamos conhecer, dar uma andada. Essa é a praia que eu mais gostei, gente. Porque, realmente, ela não tem essa parada da pedra, né? Saí ali da onde tem aquelas sombrinhas brancas, ó. Já andei, menino. Aqui a gente trabalha com o quê? A gente trabalha andando, viu? Ó os barcos, gente. Ó o tantão de barco. Aqui fica muito barco, ó. Ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, e falando do barco que a gente veio, gente. Foram mais ou menos uns 10 minutinhos pra chegar aqui. Foi super tranquilo. Ó, gente. Já passei os barcos. Agora a gente vai ali no pia. Vou tentar subir lá pra gente filmar, pra eu mostrar pra vocês. Ó, gente. É uma cidadezinha agredinha, gente. Ah, que gracinha. Vou ali depois. Aí, ó. Aí tem o pia. Aqui pra cá tem um chiquinho de praia também. Gente, olha aí nós andamos no pia. Bacana demais, menino. É que é tudo de barco, tá, galera? Aí pra lá não tem como eu entrar, porque tem que pagar pra entrar, né, galera? Pagar tipo assim, né? Pra viajar, pra ir de barco pra outro lugar. Ó. Só pra vocês entenderem. Que bonitinho. É tipo um vilarejo, né? De Monte São Paulo, eu acho. Então, gostaram do pia? Vão ali na igreja pra gente dar uma olhada. Se eu pegasse a igrejinha aberta aqui ia ser legal, né, gente? Pra gente ver como é que é por dentro. Ai, que bonitinha a cidadezinha, gente. Ó o vilarejo. Ai, que fofolete. Eu amei. Olha. Ali aquela casa toda pintada. Que linda. Deve ser pousada essas coisas. Aí, gente, a igrejinha. Gostaram? Eu amei. Ai, gente, olha a pracinha. Ai, que gracinha, velho. Eu amei demais isso aqui. Eu, a louca, né? Querendo ver tudo que tem no vilarejo. Mas, gente, tem que ser, né? A gente vem pra aproveitar. A gente vem pra curtir. A gente vem pra conhecer. Olha, que bonitinha a pracinha. Ai, eu amei. E aqui, gente, é tudo nesses quadriciclos. Uns tratorzinhos. Tudo aí nesses negócios assim. Porque não cabe carro nas ruas daqui, né? A realidade é bem essa. E pra lá também tem praça. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou falar. É tão bom, né? Você ir andando assim, olha. Mas de cara com o negócio. Mas eu podia ter achado a igreja aberta. Vocês não acham? Eu acho. Ai, gente. Eu amei isso aqui. E a vontade de ficar. E a vontade de ficar em Morro de São Paulo. Ai, que bonitinho, gente. Não, sério. Muito fofo. Não, muito bonitinho. Eu gostei demais disso aqui. Eu amei. Aí, aqui é o outro lado da praça. Só pra vocês entenderem, ó. A igreja tá ali. Aquele é o lado da praça que eu mostrei. E aqui, ó. Aqui é o outro lado da praça. Já quero morar aqui já. Tá, queridos? Vou. Vou alugar uma casinha aqui. Vou morar aqui. Mais um lugar conhecido, né, gente? Com sucesso. A gente tá conhecendo um monte de canto, hein? A gente junta aí, ó. Caraca. Tá bacana. O negócio tá massa. E a gente vai conhecer ainda mais, se Deus quiser. Eu vou viajar muito ainda, gente. Vou viajar esse Brasil todinho. Todinho. Eu vou mostrar pra vocês. Brasil e mundo. Bora. Bora que eu tô ferendo. Só me falta o dinheiro. Vou tentar levar vocês lá na praia da argila. Ai. Essa praia aí é um babado, que a galera conta, né? Que você tem que passar argila no corpo pra ficar jovem. Isso aqui. Eu que vou passar argila no corpo. Eu não. E aí, já tô com essa carinha de neném aqui. Se eu passar... Se eu passar... Meu filho, eu saio daqui com 10 anos de idade. Entendeu? Porque tamo aí nos 30. Ai, ai. Tem mil anos que eu tenho 30, gente. É isso. Tipo umas falésias que tem ali, ó. Diz que é ali que é a praia da argila. E eu já contei o babado dela pra vocês, né? Então, a gente tá caminhando até lá. Já tô com meu cabelo molhado. Já tomei meu banho de mar. Agora ali a gente vai na argila. Eu que não vou tomar banho de argila, galera. Vai ficar pontudinha, tá? Muito louca essa praia. Eu achei. Diferentassa. Cheio de pedrinha, tá vendo? Cheio de coral, ó. Machuca o pé, que é uma beleza. Ó. Que doideira. A cor da água, gente. Que louco. Aqui, gente, tem as paredonas, ó. Isso aqui tudo é argila. Olha que louco. Olha. Eu não vou, né, gente, olhar ali, não. É tudo argila. Esses paredões são todos de argila. E pode ser que aconteça de cair, sabe? Porque é mole. Porque é argila. E aqui, ó, tem a areia misturada com argila. É diferente a areia aqui. Ela é tipo grudenta, sabe? Tipo argila. Quando argila é grudenta, pronto. Ficamos lá só um pouquinho, gente. Mas agora a gente já tá voltando aqui pra praia linda. Porque lá é argila, gente. Quem quer passar o trem no corpo. E é isso. Porque o mar lá, a maré tá bem alta. Nem dá pra ficar lá direito. E agora estamos assistindo o pôr do sol, gente. Olha que coisa mais incrível. Ó, gente. Mais um pouquinho do pôr do sol pra vocês. Que agora já tá assim, ó. Já tá quase. Pena que tem essas nuvens aí. Mas quem sabe, né? Amanhã eu pego um pôr do sol com ele assim, ó. Gigante. Que é assim que eu gosto. E agora chegou a hora de voltar, galera. Com o quê? Uhul! Uhul! Pôr do sol. Aí, ó, gente. Pra vocês. Um pôr do sol desse, hein. Na Bahia. Não tem coisa melhor, não. Vem, sim. Olha que lindo. E aí, galera! Uhul! Já estamos de volta em Morro de São Paulo. E mais um vídeo incrível aí pra vocês. Pessoas, e é com esse pôr do sol que eu encerro o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí na Gamboa. Praia da Argília, praia linda. Teve de tudo nesse vídeo. Então, se você tá aqui até agora, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e tchau!